Música 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 Amém. 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 Tumaini, tu fica me engolir Tumaini, tu fica me engolir Bali na vachose Bali Sô, ô, 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 ô Ai, queixa niba Queixa niba Tumaini, tu fica me engolir E ela é, tu fica me engolir Ataca pouco, já Manda lá, tu tá morrendo Tumaini, tu não vai Aleluia, aleluia, aleluia A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto